Bom, existe um equívoco histórico na trajetória do Flamengo. Muita gente acha que o Flamengo, como se diz, é filho do Fluminense. Isso é uma das maiores mentiras da história, de todos os tempos. Na realidade, o Flamengo foi fundado como clube de regatas em 1895. Antes, o Fluminense foi fundado como clube de futebol em 1902. A história do Flamengo começa com um naufrágio. Um grupo de rapazes da Praia do Flamengo, uma classe média, começou a ficar com inveja do grupo de rapazes da Praia do Botafogo, que já tinha fundado um clube, o Botafogo de Regatas, e estava atraindo a atenção das moças mais do que eles. Então, eles resolveram fundar um clube, para que as moças também se sentissem atraídas por eles. E o Flamengo vai surgir mais ou menos por causa disso, mas começa com um naufrágio. Antes da inauguração do clube, alguns rapazes saem com uma baleeira, vão além de onde deviam, e a baleeira acaba virando, e eles praticamente viram náufragos, e são salvos por um rebocador, que vinha de uma festa. E são esses mesmos rapazes, depois, praticamente todos eles, que vão criar o chamado Grupo de Regatas do Flamengo, no dia 17 de novembro de 1895. No final de século, uma época em que começam a ocorrer uma série de transformações, não só na vida do Rio de Janeiro, como na vida do Brasil, no cotidiano. E lembrando sempre que o Rio de Janeiro era a capital da república, por isso, pelo menos naquela época, era a cidade mais importante do Brasil. E lembrando também que o remo foi o primeiro esporte a atrair as multidões no Brasil. Antes do remo, já existia a prática de outros esportes, mas, basicamente, por estrangeiros que viviam no Brasil, e quase sempre em salões fechados, ou seja, dentro de clubes. O remo, como todo mundo sabe, ele começa a ser praticado na Baía de Guanabara, e aos poucos ele vai começar a atrair multidões. Até então, não existia nenhuma tradição de esporte no Brasil. E a gente pode dizer que o Flamengo está entre esses pioneiros que começaram a difundir o remo no Rio de Janeiro e no Brasil naquele final de século. O casarão da praia, que chamava Praia do Rússio, 22, hoje é 66, mas também já não existe mais, era o casarão onde morava um dos fundadores do clube, chamado Nestor de Barros. O Nestor de Barros morava nesse casarão, e ele vai acabar virando a primeira sede do Flamengo, a sede de uma época em que ainda não existia futebol na vida do clube. E tem mil histórias desse casarão, de que os rapazes começam a efetivamente viver dentro do casarão e vão, por exemplo, levar o pânico à vizinhança, porque parece que tinham o hábito de andar em luz. Existem várias histórias a respeito disso. Algumas a gente nem sabe se são verdadeiras, mas como elas viraram folclore, a gente acaba de alguma forma levando como... admitindo que são verdadeiras. Na verdade, muitas das histórias do Flamengo foram difundidas num livro chamado Histórias do Flamengo, de Mário Filho. E eu não tenho certeza se todas as histórias contadas ali são verdadeiras. O que a gente pode dizer é que elas se aproximam da verdade, porque Mário Filho viveu numa época em que todos os fundadores, ou praticamente todos eles, ainda estavam vivos, e ele ouviu essas histórias dos próprios fundadores. Os fundadores, evidentemente, claro, já morreram todos eles. O que a gente tem hoje são herdeiros dos fundadores, que, curiosamente, não conhecem muito bem a história do clube, não. Eu posso afirmar isso porque eu fiz uma pesquisa para cinema recentemente sobre um filme que ainda vai ser produzido, e a gente teve a oportunidade de conversar com alguns dos herdeiros, dos fundadores do clube, e nós ficamos muito espantados em saber que eles não conheciam a história do clube direito. Alguns sequer sabiam, até há pouco tempo, que eram herdeiros dos fundadores do clube. Isso me deixou um pouco assustado, porque a gente precisa recuperar essa história. Essa história precisa continuar sendo contada para que as pessoas tenham conhecimento da grandeza desse clube. O Lombas é um dos restaurantes mais antigos do Rio de Janeiro. Ele foi fundado no começo da última década do século XIX, e é o mesmo lugar onde está hoje, é o mesmo restaurante. E ele era um restaurante tradicional daquela época, lembrando sempre que a região de Flamengo, Botafogo, Laranjeiras, centro da cidade, era a região nobre do Rio de Janeiro. Naquela época não existia Leblon, Ipanema, Copacabana. Esses bairros eram areais. Tinha areia e mar, mais nada. Não tinha nenhuma construção. Não tinha, às vezes, nem uma forma de você chegar lá. Na verdade, Copacabana começa a ser civilizada em 1901, 1902, já bem depois, alguns anos depois da fundação do clube. E o Lombas acabou sendo o ponto de reunião da rapaziada que fundou o clube. Não seria um absurdo a gente dizer que a ideia de se fundar o clube vai acontecer numa reunião do Lombas, em meio a alguns godes de chope. A história do azul e do ouro, que são as primeiras cores do clube, é curiosa. Escolheram essas cores, não se sabe exatamente por quê. Segundo se conta, não sei se isso é folclore, que seria o azul do nosso céu e o ouro das nossas riquezas, das nossas riquezas naturais. O que se sabe é que as primeiras cores do clube foram o azul e o ouro. Essas cores são mantidas só nos dois primeiros anos de vida do clube porque descobriu-se que, primeiro, que o tecido era caro para importar da Inglaterra. E segundo, que parece que tem uma história em que a salinidade e o sol da Baía de Guanabara deixavam... O tecido não tinha a qualidade de hoje, e ele ia perdendo a cor à medida em que ele ia se desbotando, à medida em que ele ia sendo usado nas regatas. E então eles resolveram trocar para o vermelho e para o preto. Eu posso dizer para vocês que até 1907, 1908, o futebol ainda não tinha atingido uma popularidade maior. Ele era praticado por uma elite, ele era dirigido por uma elite e ainda não havia alcançado as multidões. Mas ele começa a alcançar as multidões ali a partir de 1908, 1909, que as multidões vão começar a se interessar definitivamente pelo futebol. Até então, o que existia, como eu já disse, eram as regatas, que eram populares. A gente pode até afirmar que se, por acaso, o futebol não tivesse um dia entrado na vida do Flamengo, o Flamengo talvez hoje fosse um belo clube social para o convívio de algumas pessoas e nada além disso. Como é, por exemplo, o Paysandu, que fica no bairro do Leblon, um clube fundado por ingleses, que disputou os primeiros campeonatos cariocas de futebol e que abandona as disputas do futebol a partir de 1914 por uma razão muito curiosa. Os rapazes do Paysandu que jogavam futebol acharam que não ficaria bem eles envolvidos em disputas esportivas, amadoras, enquanto que os seus conterrâneos morriam na guerra. Por causa disso, alguns deles vão até se oferecer para brigar, para lutar na Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. O time do Fluminense, os jogadores que integravam o time do Fluminense, que foi campeão em 1911, campeão carioca de futebol, se desentenderam. E por causa disso, se desentenderam com a direção do clube. Por causa disso, nove deles resolvem sair do Fluminense para fundar um departamento de futebol num outro clube que ainda não tivesse futebol. Eles apresentam a ideia à direção do Flamengo que num primeiro momento vai rechaçar essa ideia de se criar o que eles chamavam de departamento de esportes terrestres. Adoro esse nome, amigo. E vão rechaçar, porque, vejam só, o pessoal do Remo achava que o futebol era um esporte de rapazes afeminados, digamos assim. Porque era um esporte, segundo eles, que as pessoas, para praticá-lo, davam saltinhos. Essa história é muito engraçada. Então vão rechaçar o futebol num primeiro momento. Mas com a insistência desses rapazes que saíram do Fluminense, eles vão acabar conseguindo fazer com que os sócios do Flamengo admitam, enfim, que se crie um departamento de esportes terrestres no clube. Na verdade, ainda não existia essa rivalidade absurda que a gente conhece hoje. É uma rivalidade que às vezes é até meio doentia. Eu acho que não há necessidade de você levar essa rivalidade à agressão física, enfim, como se faz hoje. Então não existia isso. O que existia era uma rivalidade basicamente de bairro. Então alguns dos jogadores de futebol do Fluminense praticavam o Remo no Flamengo. O principal deles, com certeza, Alberto Borghetti, que é o líder dessa turma do Fluminense que vai levar o futebol para o Fluminense.